E aí, galera, beleza? Rapaz, vocês não tem noção do improviso que tá o negócio aqui. Me digam aí, por favor, se vocês estão me enxergando bem, se vocês estão me escutando bem, me dê esse feedback aí, por gentileza, pra gente começar, que hoje o negócio vai ter que ser acelerado, eu já vou explicar por quê. Me digam aí se tá tudo certo, por favor, nos comentários. Boa noite a todos aí, tem a galera nos comentários, tem a galera esperando começar essa live. Tudo tranquilo, vídeo e áudio bons, porra, que bom, Paulo, obrigado pelo retorno aí, valeu, cara. Tudo ok, tudo ok. Rômulo, bem-vindo, cara, obrigado. Pablo Silva, Dudu também, Eduardo Martins, áudio e vídeo ok, beleza, perfeito. Bom, boa noite a todos aí, galera, muito obrigado pela presença de vocês. Eu tô aqui no hall do hotel aqui que eu tô hospedado, tô em Paris, cara, tô em Paris, e vim dar um passeio aqui com a família, amanhã, completo aí 13 anos de casamento, e viemos aqui, chegamos aqui na, foi sexta noite, foi sexta noite, e aí demos um passeio ontem e hoje também, e dia todo na rua, irmão, tô morto. Mas quem tá acompanhando lá pelo Instagram, eu tenho colocado os stories, eu tô até com vários vídeos aqui pra colocar pra vocês lá de stories, mas hoje não deu tempo, tá? Mas vou colocar, tem vários vídeos aqui, pô, muito maneiro. Fui ontem na Disney, ontem eu consegui upar os vídeos em tempo real, mas o Instagram tá meio bugado. Aí hoje fomos à Torre Eiffel, fomos ao Museu do Lubri, cara, que lugar lindo, o Museu do Lubri, que lugar lindo. E é isso, cara, obrigado aí, galera, parabéns aí, pô, obrigado, obrigado. E aí cheguei agora, cara, a gente teve que, pra chegar aqui, não tá de carro, né, a gente tá de metrô, aí tem que fazer baldeação, tem que fazer conexão, a gente tá perdidinho aqui, a malha ferroviária deles é muito grande, muito extensa, e a gente se perde, né, por aqui, enfim, por mais que você tenha mapa, tenha tudo preparado ali, mas você perde tempo andando, enfim, uma série de outras coisas aí. Não consegui chegar no horário programado, que era 7 horas, mas vamos começar agora. E por que que eu tô falando que tem que ser rápido? Tô com meia bateria do meu notebook aqui pra fazer, metade da bateria, tô com o carregador conectado, tomada, tudo certo, mas não sei se a tomada tá desligada ali e não tá carregando a bateria, então não vou poder demorar muito, tá? Lá no quarto não dá pra fazer, o quarto é um ovo, é pequenininho, não tem nem mesa pra apoiar nada, nada, mas enfim, vamos fazendo aqui, já que o áudio e a imagem, é, o áudio e a imagem estão bons, vamos tocar o barco aqui, tá? Outra coisa também que eu preciso falar pra vocês, hoje vão ser 5 sorteios, tá? A gente tem o Vivo X70 Pro Plus, temos o Vivo IQ 8 Pro BMW, temos o Xiaomi 11T Pro, temos o Xiaomi 11 Lite e temos também o Honor 50 Pro, as 5 rifas fecharam, a gente tá sem nenhuma rifa aberta nesse momento, tá? Eu deveria preparar aqui, mas também não deu pra fazer. A gente tem mais 3 rifas pra colocar aí pra vocês, pra abrir, tá? Uma é do, a segunda no caso do Xiaomi 11T Pro, mas é a aviação de 256, eu tenho que acertar ainda o valor lá com o clênio, com o aparelho dele. Temos aí o Xiaomi Civi, também pra entrar na planilha, que vai chegar agora em breve, e temos também o Huawei, Huawei não, o Honor Nova 9, acho que é isso, acho que é isso. Só a minha câmera aqui, que eu tô usando a câmera do notebook, e eu tô, crente que eu tô usando ali a câmera, eu trouxe minha câmera pra fazer aqui, deixa eu dar uma olhada aqui na câmera, peraí, peraí, deixa eu ver, não, deixa assim, deixa eu desligar ela aqui, é a imagem, eu tô usando a webcam, agora que eu vi que tá com a luzinha acesa ali, eu tô usando a webcam, eu tenho um microfonezinho aqui, e eu tô com a minha câmera aqui ligada, profissional aqui, mas enfim, não tem problema não, vamos, vamos tocando assim se tá funcionando funcionando, é, e também, não sei se eu vou conseguir ligar pros vencedores, enfim, vamos ver, se tiver aqui bateria, o meu smartphone tá com 8% de bateria, eu tô olhando pra cá falando, a câmera aqui, meu smartphone tá com 8% e o notebook também tá descarregando ali, já botei brilho no mínimo aqui, mas vamos lá. Primeiro sorteio que eu vou fazer pra vocês essa noite é do Xiaomi 11 Lite, tá? deixa eu abrir um pouco mais aqui a tela, pra aparecer pra vocês, ok. E vamos compartilhar aqui dividindo a tela, isso. Bom, galera, tá aí pra vocês já a tela do, da planilha, tá? do Xiaomi 11 Lite 5G NE, e aí o que que eu vou também fazer aqui? Os vencedores de cotas gratuitas, deixa vocês ver aqui de olhar pra cá, deixa eu até fechar essa câmera. Os vencedores de cotas gratuitas vão ter que mandar um e-mail pra mim, e aí depois, quando eu abrir, ou enfim, posso mandar um e-mail também pros vencedores, não tem problema, a gente vai se comunicando, pra depois que eu abrir essas planilhas, eu vou falar pra vocês qual é a planilha vencedora das cotas, pra qual rifa que vai ganhar a cota gratuita, porque ainda não tem aqui os valores, tá? Isso a gente resolve depois, mas cada sorteio que eu fizer, eu vou sortear duas cotas gratuitas pra alguma outra rifa ser definida ainda, tá? Aí a gente vai trocando ideia por e-mail, por WhatsApp, por qualquer outro lugar, e a gente resolve isso, tá bom? Vamos aqui então, deixa eu abrir o site que eu utilizo sempre, que é o sorteador.com.br Vamos esperar ele carregar aqui, e a gente sorteia já de cara um número entre 1 e 200, que vai ser o vencedor do Xiaomi 11 Lite 5G NE, ok? E aí depois duas cotas gratuitas, tá bom? Galera, muito obrigado, nem agradecer a vocês também que participaram, vocês são fantásticos, a gente fechou praticamente aí as 5 rifas nesses últimos 2 dias, tínhamos já fechado a do Vivo X70 Pro Plus, tínhamos fechado também a do, foi agora recente essa semana, do Xiaomi 11 T Pro, e aí depois vieram as outras juntas aí hoje, eu falei, ah, quer saber, já vai ficar só o ano, vamos sortear também, mandei nos grupos vocês fortalecendo, e a gente fechou todas as 5 planilhas que tinham abertas, tá? Então, muito obrigado mais uma vez pela ajuda, pela força, pela colaboração de cada um de vocês que sempre fortalecem aqui o canal, participando das rifas, tá? Deixa eu tirar aqui para não consumir tanta energia, pronto, deixa eu tirar aqui também, do outro aqui, peraí, pronto. Mas é isso, galera, vamos lá que eu vou sortear aqui agora, boa sorte a todos, muito obrigado aos participantes, e no 3 eu vou apertar aqui, ele vai fazer uma contagemzinha regressiva, lembrando também, para quem quiser participar das próximas rifas, o link está na descrição da live, rifas ativas, você acessa ali, no momento não vai ter nenhuma, mas amanhã, difícil, amanhã à noite, à tarde, talvez atualize e coloque essas rifas que eu falei, tá? Mas fiquem atentos, esse link está fixado lá no meu perfil do Instagram, e vocês encontram também em todos os vídeos aqui do canal, tá bom? Vamos lá então, galera, boa sorte a todos, Xiaomi 11 Lite 5G NE, no 3, hein? 1, 2, 3 e... Foi, já temos aí a contagem do... Cadê? Não saiu número nenhum? Ah, está aqui, tem que clicar. 1, 9, 5, vamos abrir aqui na planilha, 1, 9, 5, olha aí, ó. Theo Inigo Irata, parabéns aí ao Theo, deixa eu marcar aqui. Ah, cadê? Não consigo marcar, né? Não consigo, acho que é porque não era editor, deixa eu abrir a planilha aqui pelo smartphone, que aí tive que abrir a conta ali, não era a mesma conta, deixa eu pegar aqui 1, 9, 5. Theo Inigo Irata, vou marcar aqui de vermelho, pelo meu smartphone, pronto, já temos aí o vencedor, deixa eu ver se ficou aqui marcado. Pronto, já está aqui, vou botar o nome dele, branco também. Cadê aqui? Branco. Pronto, já temos aí o primeiro vencedor da noite, ok? Vamos agora, duas cotas gratuitas, como eu falei, na rifa a ser definida ainda, a gente vai falando por e-mail, por WhatsApp ou por qualquer outro lugar, tá bom? Tá bom? Dois números entre 1 e 200, mostrar o resultado, adicionar, ah, é aqui, ó. Aí eu tinha clicado aqui, visualizar, somente ao clicar, tá aqui. Adicionar a cotagem regressiva, então ele vai no 5 e vai selecionar. Mas eu sei que não vou marcar aqui a cota gratuita, tá bom? Boa sorte a todos, vamos lá, 1, 2, 3 e foi. 3 e 92, vamos pegar aqui o 92, já está mais perto. Carlos Alberto AS, tem que marcar aqui também, de amarelo, 92. E o número 3, Camila Pimentel, já estou vendo aqui no smartphone, tá? Desculpa aí, ó. Número 3, Camila Pimentel, estou editando aqui do smartphone, tá? Que é essa conta que está logada aqui no notebook, não tem autorização para alterar a planilha. Então já temos aí as duas cotas gratuitas e o vencedor do Xiaomi 11 Lite. Agora vamos sortear o Honor 50 Pro, está aqui a planilha, tá? Vocês fecharam ela agora também, poucas horas atrás. Até então a gente tinha alguns números ainda. O Romulo chegou e falou, Rodrigão, se eu for fechar essa planilha, pode botar 10 números para mim. Mandei os 10 dele, a galera saiu me matando e fechou a planilha. Obrigado aí, Romulo. E ele já tinha comprado vários outros números também nessa rifa, tá? Obrigado aí, Romulo, valeu pela força de sempre. Tu é o cara. E vamos voltar aqui, um número entre 1 e 200 e já teremos o vencedor ou a vencedora do Honor 50 Pro. Vamos lá, agora eu botei a contagem agressiva, hein? Vou contar até 3 aqui e depois vai entrar o reloginho na tela. Vamos lá. 1, 2, 3 e foi. Aparelhaço que eu não entendi também porque demorou tanto para fechar. Vamos lá, 2, 1 e foi. Agora vai aparecer 121. Vamos lá, 121. Aparelhaço, não sei porque demorou para fechar, para sair. Olha aí, essa vai para Portugal. João Menino. Essa daqui eu já consigo editar. Vamos marcar aqui de vermelho. João Menino. João Menino. João Menino. Falei com ele hoje mais cedo, cara. Grande abraço aí, João. Ele deve estar aqui na live. Eu não estou vendo os comentários agora. Mas parabéns por mais um prêmio que você levou aqui nas rifas. Parabéns, João. Obrigado por participar sempre. E estamos juntos, cara. Duas cotas aqui gratuitas agora para próximas rifas. Vamos lá. Dois números entre 1 e 200. João Menino Beliscano, mais uma, hein? Vamos lá. Dois, três e... Foi. 33 e 09. Vamos pegar aqui o 09. Está aí, ó. Rômulo Soeiro. E número 33. Rairan Félix Martins, ok? Deixa eu marcar aqui de amarelinho também. E já temos o segundo sorteio finalizado. João Menino, número 121, levou o Honor 50 Pro. 8,256, Pérola. Parabéns aí, João. Obrigado, cara. E temos aqui já sorteado também o Xiaomi 11 Lite 5G. Camila Pimentel, cota gratuita. O número 3. O número 92, Carlos Alberto, cota gratuita. E o número 195, Theo Inigo Irata. Levou aí o Xiaomi 11 Lite 5G NE. Agora vamos começar a aquecer um pouco mais. Já foram dois aparelhaços, né? O Xiaomi 11 Lite. Eu gostei muito dele. O Honor 50 Pro também é aparelhaço. Agora o negócio vai começar a ficar esquisito. Vamos lá para o Xiaomi 11 T Pro. 8,128, global, global, preto. O outro que eu vou abrir a planilha, que eu vou abrir a rifa, também é global, também é preto, mas é 8,256, tá bom? Vou vender com o Kleine, vou tentar ajustar um valor ali com ele para a gente poder colocar aqui na planilha, tá? Fazer, abrir uma outra rifa. Também toda completa aqui, ok? Fechadinha. Essa daqui também está aberta para eu poder editar. Esse e-mail aqui que eu cadastrei já está habilitado. E vamos lá, mesmo esquema. Um vencedor e depois duas cotas gratuitas para alguma rifa a ser definida, ok? Futuramente. Vamos adicionar contagem regressiva. Minha bateria está comendo solta aqui. Vamos lá. Vamos dar uma acelerada aqui. Muito obrigado a todos e boa sorte aí, galera. Vamos lá. Um, dois, três, e ele vai agora. Foi. Cinco, quatro, três, dois, um. E vamos lá, vamos lá. Boa sorte, galera. Foi, 156. Vamos lá, planilha. Um, cinco, meia. Wellington, Antônio, Mendonça, o Edivaldo aí na trave, o Carlos Leandro também na trave. Wellington, parabéns. Levou o Xiaomi 11T Pro. Oito com 128. Topzera, cara. Parabéns. Obrigado por participar, irmão. Show. Agora vamos... Duas cotas aqui gratuitas. Vamos voltar. Desculpa até que eu estou falando um pouco baixo aqui. Vamos lá. Dois números entre 1 e 200. Eu estou no hall aqui do hotel. Toda hora entra e sai gente aqui. Duas cotas gratuitas para alguma rifa ainda que a gente vai definir, tá bom? Boa sorte a todos aí. Os três e... Foi. Número 111 e número 47. Vamos lá. Número 47 já está aqui. Meu parceiro, meu amigo, Cássio Peixoto. Cota gratuita. E vamos lá no 111. Douglas Oliveira Dias. Parabéns aí, então. Já temos a terceira rifa sorteada finalizada. Número 155. Wellington Antônio Mendonça. Parabéns. Levou a máquina Xiaomi 11T Pro. Ok? Show de bola. Sem nenhum tipo de problema. Depois coloque aí nos comentários. Deixa eu ver aqui. A galera está comentando aqui. Sim. Deixa eu ver aqui. O IAPRI dizendo que achou as câmeras fracas. Doando a 50. Melhor usar a Gcam. Eu acho que não funciona. É, para o Kirin... É, para o Kirin não funciona, cara. Para o Kirin não funciona. Mas vamos lá. Parabéns aí, galera. Nos parabéns. Show de bola. Vamos agora abrir aqui a planilha do IQO 8 Pro, versão especial BMW Motorsports, branco, topzera também. Versão 8 com 256, tá? Planilha aqui toda completa também. Muito obrigado a cada um de vocês que fortaleceram aí participando do sorteio do IQO Aparelhaço Português de Portugal, serviços Google, sem problema nenhum. É outro também que... Tanto o IQO quanto o Vivo X70 Pro rodando perfeito. Muito top, cara. Aparelhaço. Lindo, lindo. Esse IQO é lindo. E uma máquina, cara. Muito top. Mas vamos lá. Um número entre 1 e 200. Vamos adicionar a contagem regressiva. E já teremos um novo vencedor, um novo proprietário ou proprietária. Tem mulheres também que participam. Eu desejo aí boa sorte a todos, hein? Vamos lá. 1, 2, 3 e... Foi. Contagem regressiva, hein? Boa sorte aí, galera. 4, 3, 2, 1 e... Foi. Número 52. Vamos lá na planilha. 52. Irapuan Pertininha. Irapuan já ganhou aqui, Riva Comigo. Não lembro qual foi o aparelho, mas já tem um tempo, hein? Já tem um tempo. Vamos marcar. Aqui está aberto também. Eu posso marcar. Pronto. Irapuan Pertininha. Vamos ver aqui na trave. O Edelman, que ganhou semana passada. E o João Marcos Tavares. O Marcelo também bateu perto. O Leque Queiroz também bateu perto. Já ganhou aqui também. O bom é que todos os nomes que a gente vê aqui nas planilhas sempre são nomes que a gente está acostumado já a ver, né? Difícil é que acontece. Um ou outro aí que entra novo. Sempre tem. Mas fico muito feliz de ver nomes que a gente marca sempre nas planilhas, que participam sempre. É muito bom ver essas pessoas ganhando, cara. Isso me deixa muito feliz. Muito bom, muito bom. Irapuan Pertininha, número 52. Agora dois números entre 1 e 200 para cotas gratuitas de futuras rifas. Boa sorte a todos, hein? Dos três e foi. 62 e 90. Vamos lá. 62 já está aqui na mão. Léo Pereira de Souza. Cota gratuita. E vamos ao 90. Marcos Martins. É isso? 62 e 90. Isso. Certinho, tá? Então já temos aí o quarto sorteio finalizado. Número 52 foi o vencedor Irapuan Pertininha. Levou o iQ8 Pro, um aparelhaço, aparelhaço lindo e uma máquina, cara. Que aparelho show. Que aparelho top. E agora vamos finalizar aqui o último, quinto e último sorteio da noite. Esse é que a galera tá louca. Esse aparelho aqui é o seguinte. É a versão mais top do Vivo X70 Pro Plus. 12 de RAM com 512. O Kleiner, através de um contato que ele tem lá, conseguiu pegar esse aparelho mais barato. Por isso que saiu esse preço. Porque era uma rifa que tranquilamente era pra rodar em 45 reais. Que é o preço do aparelho. 40 reais era pra rodar. A versão mais top teria que ser esse valor aí. Tranquilamente 40 reais. E eu tenho certeza que iria virar. Mas como a intenção aqui das rifas não é ganhar dinheiro com elas. A nossa intenção não é essa. A gente manteve o valor. Poderia ter colocado o valor normal ali. Se eu tô falando 40, 45. Mas não, vamos botar o preço. A gente pagou esse, vamos botar esse. Entendeu? E vambora. Cara, só que eu já tentei ele também. Já tentamos conseguir outra unidade. Mas não tá rolando. Eu queria colocar outra. A galera pediu. Essa fechou muito rápido. Acho que foi dois dias. Fechou essa planilha. A galera querendo mais uma, mais uma. Mas a gente não tá conseguindo, tá? E até a gente comprou o laranja e o cara mandou o preto. Mas enfim. Isso não tira, não desmerece em nada o aparelho, cara. O aparelho é fantástico também de tudo. Aparelhaço, máquina, lindo e muito top. Que câmeras incríveis, cara. Essas câmeras aqui do Mi 11 Ultra, que eu tenho feito até os stories. A galera, porra, incrível, sensacional. O pessoal manda mensagem. Eu tenho gravado sempre com a wide angle. Então, ele dá uma estabilização muito boa nas filmagens. Mas o que esse vivo faz com essa câmera gimbal, você gravando normal ali, porra, é surreal. É surreal. O aparelho é muito show, cara. De tudo. Certificação IP68, carregamento wireless, som estéreo. Lindo. Tela amoled, 120 Hz. O aparelho é top demais em tudo, cara. É muito show. Mas, felizmente ou infelizmente, tem que sortear apenas um vencedor agora para levar esse smartphone, o Vivo X70 Pro Plus. E eu queria que fossem todos vocês. Eu queria que cada um pudesse ter a sensação de ganhar pelo menos uma vez aqui. É muito bom. A gente gosta de chamar vocês, de ligar. Eu não sei que a bateria está morrendo. E hoje também, por conta dessa situação aqui de local, de tudo da hora também. Aqui já são para mim 1h15 da madrugada. Amanhã acordar cedo de novo. Então, hoje eu vou pedir desculpas para vocês, mas não vou ligar para ninguém, tá? Já estou aqui sem bateria. Zerando aqui tudo desde 7 horas da manhã na rua. E, enfim, bateria do notebook também acabando. Vamos realizar esse último sorteio aqui, tá? E a gente vai desenrolando isso depois por e-mail, tá bom? A galera já acompanha sempre, sabe que eu ligo para todo mundo. A gente sempre fala com os vencedores. Isso também é muito bom. Vamos adicionar aqui a contagem regressiva. Entre 1 e 200. Você deve estar vendo minha cara de cansado. Estou com o olho vermelho, inchado, dormindo pouco, né? Enfim, pelo menos estamos aproveitando. Vamos lá. Vamos ao novo proprietário desse monstro, cara, dessa máquina. Vivo X70 Pro Plus. Cara, boa sorte a todos. Eu não tenho nem o que falar, cara. O cara vai, assim, vai alucinar com esse aparelho. O vencedor vai ficar louco, louco. Que aparelho top. Mas vamos lá, então. E boa sorte a todos no 3. 1, 2, 3. Eu vou até fechar o olho aqui. Foi. Aí ele vai fazer a contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Vou fechar o olho aqui. 148. Vamos pegar aqui. 148. Caraca, meu irmão. Passei direto. Leandro Silva Buqueque. Olha o Crescivan na trave. Olha o Jonathan também na trave. Crescivan aqui, 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 aqui. Pegou todos, gente. Mas, Leandrão, foi você, meu parceiro. O Leandro já ganhou também rifa aqui. Parabéns aí, cara. O Leandro, acho que participa dos grupos também de ajuda. Parabéns ao Leandrão. Cara, que aparelho que tu levou, meu irmão. Que aparelho. Aqui o Anderson também, já tinha ganho outras vezes. Diegão. Cara, todo mundo aqui já levou alguma vez, pelo menos. Mas, Leandrão, é teu. E que aparelho, meu irmão. Que aparelho top, cara. Que aparelho show. Vamos lá. Duas cotas aqui, gratuitas agora. Dois números entre 1 e 200. Vamos lá. Cotas gratuitas, hein? Boa sorte. Nos três e... Foi. 58 e 191. Cara, a luz tá batendo na minha testa aqui. Tá refletindo. 58. Carlos Alexandre Pereira. Amarelinho. E 191. Rômulo Soeiro. Mais uma cota gratuita aí pro Rômulo. Galera, como eu falei, minha bateria aqui do notebook tá acabando. A energia não tá funcionando aqui, não sei por quê. Lá no quarto estava, mas não tem mesa, não tem nada pra botar. Então, tinha que trazer aqui pra baixo. E aqui a tomada não tá funcionando. A bateria tá acabando, a bateria do smartphone tá acabando. Mas, enfim, pelo menos conseguimos aí concluir. Então, eu vou repetir os vencedores da noite pra vocês, tá? Xiaomi 11 Lite 5G, número 195, Theo Inigo Irata. Honor 50 Pro. Número 121, João Menino. Xiaomi 11T Pro. Foi o número 155, Wellington Antônio Mendonça. Vivo IQ 8 Pro versão BMW Motorsport, número 52, Irapuan Pertininha. E o Vivo X70 Pro Plus, vencedor, número 148, Leandro Silva Albuquerque. Galera, vou finalizando por aqui. Agradeço todos vocês que acompanharam. Quem não deixou o like, deixa agora. Quem não estiver inscrito, se inscreva. Marque o sininho. Acompanhe o documento de rifas ativos que tá aqui na descrição da live. Tá lá no meu perfil do Instagram. E na descrição também de todos os vídeos aqui do canal. Essa semana, vou publicar um vídeo de desabafo. Falando da situação do YouTube. Que não tá nada boa. Vou explicar um pouco da situação que tá acontecendo comigo, com o canal. Vou tentar mostrar isso pra vocês. Vou colocar também o vídeo do... O Leofone Armor 12 5G, que já está gravado. E devo, até o final da semana, já mudar o nome do canal. O canal vai passar a se chamar Rodrigo Vaz. E aí, na semana que vem, eu já entro com um vídeo, já falando pra vocês um pouco da minha experiência de pouco mais de três anos, já que fizeram agora, em setembro, vivendo... Eu já ia falar aqui na Espanha. Eu não tô na Espanha agora, mas vivendo na Espanha. Três anos de venda ali. Se tá sendo bom, se tá sendo ruim. O que que tem de legal, o que que não tem. Se valeu a pena ou não valeu. O título vai ser até esse. Três anos vivendo fora do Brasil, vivendo na Espanha. Valeu a pena? O título vai ser esse. Então, quando sair esse vídeo, o canal já vai ter mudado de nome. E agora em diante, eu vou começar a fazer alguns vídeos falando um pouco mais sobre essa rotina. Enfim, tirando dúvidas. Passando um pouco da minha experiência nesse pouco mais de três anos que eu tô vivendo já fora do Brasil, tá? E esse aqui, por exemplo, agora, onde eu tô agora, que eu tô em Paris, é duas horas de avião. De onde eu moro. Então, são coisas, assim, que realmente você tem, que são muito boas. Você pode rodar a Europa toda e ir gastando pouco. Você, lógico, você tem gasto com hospedagem, que eu tô aqui, mas é um hotel pequeno. O quarto é um ovinho. Então, você economiza aqui, você economiza na comida, você economiza no transporte, anda de metrô, passeio pra baixo, anda de ônibus. Então, você vai e conhece lugares incríveis, como foi o caso hoje, eu fui à Torre Eiffel, hoje eu fui ao Museu do Louvre, e tudo gastando pouco, né? A entrada do Louvre não é tão barata. A entrada dá pra torre também não, mas é isso que você gasta, né? E aqui, você tendo um controle legal do que você tá gastando, você vai de boa, cara. Você conhece a Europa toda e Portugal já fui várias vezes. Dentro da Espanha já fui a Madrid, já fui a Barcelona, já fui, nossa, a tantos lugares na Espanha, lindos, cara. E isso é uma das coisas que você morar na Europa te proporciona. Agora, enfim, eu já tô falando de vídeo já, a bateria vai zerar aqui. Você viver aqui e ter renda no Brasil, meu irmão, o real tá cada dia pior, vocês estão acompanhando aí. É uma cagada atrás da outra, o governo só fazendo M, o real só desvaloriza cada vez mais, né? A gente tá no pico histórico aí de cotação do dólar pro real. E o euro também, vocês sabem, que é mais caro que o dólar. Então, a minha receita, ela não é em real, tá? Eu tenho receita do YouTube que é em dólar, mas que é uma porcaria também. Eu falo isso nesse vídeo de desabafo. O que eu ganho de YouTube não pago nem o meu aluguel de onde eu moro, que é uma cidadezinha pequenininha, o aluguel mais barato que tem de toda a região onde eu moro. É uma cidade com 6 mil habitantes, enfim, custo de vida baixíssimo. E o YouTube não tá me pagando praticamente nada. Isso eu falo pra vocês nesse vídeo. E, enfim, onde eu consigo ainda fazer o dinheiro pra conseguir pagar as contas todas e tal é pelos links, por incrível que pareça. É pelos links, não só dos vídeos, como dos grupos de cupons aí do WhatsApp, do Telegram, que eu faço todos os dias. Inclusive, amanhã acho que eu não vou conseguir fazer. Vou sair cedo, tenho uns negócios pra fazer aqui, não vou conseguir fazer. Vou até mandar uma mensagem amanhã cedo nos grupos, dizendo que amanhã não vou conseguir. Mas também não é muito ruim, porque não tá tendo cupom nenhum, então não vai mudar muita coisa, tá? Mas é isso. Então, aguardem próximos vídeos. Eu começo a falar, eu falo, falo, falo e perco a hora aqui. Parabéns aos vencedores. Aguardem os próximos vídeos. A gente vai tentar trazer um público novo, diferenciado, pra agregar no canal. Já que o meu público, não sei, o YouTube não tá mostrando meu vídeo, meu canal, meus vídeos, né? O canal não tá aparecendo pras pessoas. Os inscritos não tão recebendo notificações. Então, vamos tentar ver se a gente consegue agregar mais de uma outra forma. E eu tenho certeza que a maioria de vocês, se não todos, mas a maioria, tem curiosidade em saber como é que é, como é que faz, se vale a pena, se não vale, se é bom, se é ruim. Enfim, esse negócio que eu falei de viagem, isso é um plus, isso é um extra, né? Mas a vida em si, enfim, vou deixar o segredo pro vídeo, tá bom? Bom, fiquem todos com Deus. Muito obrigado, parabéns aos vencedores. Tenham todos uma excelente semana. Que Deus abençoe. Deixa eu ficar sozinho aqui na tela agora, que eu esqueci também. Pronto, tô falando com a planilha do lado. Deixa eu tentar ler um pouco os comentários aqui. Vamos ver se a bateria não acaba. O Romulo me dando aqui, bom passeio. O Israel continue participando, parabéns aos vencedores. O Edson Florencio, eu nunca ganho, desisto. Não faz isso, Edson, não faz isso. Pra ganhar, tem que participar, cara. O Paulo Sérgio também dando os parabéns aí. O Miguel, tamo junto. Crescivã, boa noite, cheguei agora, vi que não ganhei. Não ganhei o Vivo, parabéns aos ganhadores. Carto bateu na trave, Crescivã, no Vivo. Saiu um 4,8 e você tinha um 4,6, um 4,9, 50, 51, mas saiu um 4,8. Hoje não foi, foi quase. Israel, dizendo, é incrível o valor de gasto aí, comparando com o Brasil, do Nordeste, do Sul, ou vice-versa. O meu custo de vida é baixo, porque eu moro no interior, eu moro numa cidade pequena. O meu custo de vida é baixo, mas, por exemplo, se eu for pra Madrid, pra Barcelona, qualquer cidade grande lá, Corunha, que é perto lá, é uma hora de distância. O custo de vida já vale em cima, tu multiplica por 2, por 3, tranquilamente, tá? Mas eu vou explicar isso também no vídeo. O... Cadê? O Chila, Rodrigo, quando sai a rifa do Oporreno 6, 5G? Acho que comprei os números e não lembro se já aconteceu. A rifa do Opo e do Honor Magic 3 Pro Plus foram canceladas. Eu mandei e-mail pra todos os participantes. Se você não recebeu, manda e-mail pra mim. A gente tem que transferir pra outra, tá? Essas duas rifas foram canceladas por baixa adesão. Eu amo meu Brasil. Rodrigo, você é brilhante, um vencedor, um grande exemplo de ser humano, a ser seguido. Porra! Deus te abençoe sempre e guarde seus caminhos. Obrigado, cara. Amém. Amém. Tamo junto. Te desejo mesmo, cara. Muito obrigado mesmo pela força. E vamos na luta. Rodrigo, minha irmã trabalha na Espanha. Se você tiver documento, eu não preciso nem arrumar. Você levanta a mão aqui que você consegue. Mas ilegal é complicado. A Juliana Schereman falando pra galera participar. Obrigado, Juliana, pela força. Diegão Souza. Valeu, Rodrigão. Quase era Bino Vivo, né? Foi quase. Juliana, não desistam, galera. Boa sorte no formato de vídeos. Apoiamos. Valeu, Diegão. Inclusive, vou mudar, além do nome do canal, vou mudar a identidade visual toda. Já tá tudo pronto, tá? Vamos mudar banner, logo, vai mudar tudo. Tá bom? Ó o Fred aí dizendo. Valeu, Rodrigo. Levei o Onze T-Lite. Show. Manda pra mim lá os dados, endereço, tudo que eu vou mandar essa semana agora já pra vocês. Tá bom? Falei que o nome do meu filho é da sorte. Exatamente, cara. Exatamente. E deu, né? E deu. Galera, parabéns aí. Vou encerrando por aqui a nossa live. Parabéns aos vencedores. Muito obrigado. Tenham todos uma excelente semana. Que Deus abençoe. Que vocês tenham uma semana de muitas vitórias, conquistas, realizações, de muito trabalho, de muito suor e de muitas recompensas também. Tá bom? Tamo junto. Acompanhe lá pelo meu Instagram. Vou soltar, acho que hoje ainda, alguns stories pra vocês lá. E amanhã tem mais também. Vocês acompanharam um pouco dessa maravilha que é Paris, cara. Que lugar lindo. Que lugares incríveis que eu tô conhecendo e tô compartilhando com vocês lá. A visão que eu tive hoje da Torre Eiffel, do Museu do Louvre, é coisa de maluco. Eu não esperava tanta coisa assim, cara. Agradeço muito a Deus. E tamo junto, cara. Fica com Deus aí também. Um abraço. Obrigado. E até a nossa próxima live de sorteios. Valeu. Fui.